Pietro, você vai falar tudo o que você é, tá bem? Eu vou sair e já volto, tá bem? Pode começar, fala alto para o pessoal ouvir. Amoroso, amoroso, forte, corajoso. Inteligente, lindo, amoroso, santo. Papai! Oi! Falou tudo? Falou tudo? Muito bem. Eu falo corajoso, lindo, amoroso. Gente, fala a verdade, eu me emociono com essas coisas de criança. Ultimamente tenho me emocionado, não sei o que está acontecendo, acho que a idade está batendo. Mas fala a verdade, não dá vontade de pegar isso aqui e apertar. Primeiro que já conquistou meu coração só por estar com um skate ali, né? Inclusive, no perfil dele no Instagram, ele está lá, ele sempre mostra ele andando de skate. Agora, o que a gente quer chamar a atenção aqui, gente, além desse vídeo super fofo, é aquilo, né? Até que ponto que as crianças, elas escutam os elogios. Você acha que ele tirou isso aqui da onde? Com certeza o pai dele fala isso pra ele, que ele é amoroso, que ele é lindo, que ele é santo, né? Então, assim, não deixe de elogiar as suas crianças, não deixe de elogiar os adolescentes, porque nos dias de hoje, isso está muito forte, coisa que nós não tivemos no passado, né? É se enaltecer dos nossos adjetivos. Então, assim como o pai dessa fofura fez, faça você também com a sua criança. Enalteça o seu abençoado aí na sua casa, que com certeza teremos aí cidadãos bem melhores, né? Coisa fofa demais, gente, tá de morder, apertar.